Com relação à aprovação do orçamento de defesa por parte da Câmara dos Estados Unidos e que contou com um assunto que me chamou a atenção, que alguns deputados contaram com emendas, mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, emendas para então aprovar ou ajudar a aprovar esse orçamento de defesa dos Estados Unidos. E chamou a atenção o seguinte, que embora a gente entenda nos Estados Unidos essa questão cartesiana, democrata, republicano, existem os centristas, assim chamados pela matéria, centristas de ambos os partidos. Quer dizer, a pessoa é centro-esquerda e centro-direita e isso coloca no partido democrata ou no partido republicano, diferentemente no Brasil, onde nós temos o tal do Centrão com o PP, com o MDB, com esses partidos que aqui nós já conhecemos com relação a essas tratativas, esses emendistas. Quando eu li essa matéria e quando apresentei essa matéria, Daniel, me chamou a atenção exatamente isso. O modus operandi aqui também funciona aí com relação à liberação de emendas. Como o americano lida com isso? Tudo bem, por exemplo, aqui Lula quase 8 bilhões de reais para a aprovação da reforma tributária. Aí, dinheiro também liberado através de emendas para a aprovação do orçamento de defesa na ordem de 800 bilhões de dólares o orçamento. Imagine o que cerca tudo isso de interesse, Daniel. Como é que repercute isso politicamente aí? Não, aqui não é visto de forma negativa como existe no Brasil, porque aqui é regulamentada a profissão do lobista. Então, nós temos muitos lobistas em Washington, onde inclusive a gente tem escritório, e esses lobistas, eles fazem exatamente esse meio de campo. O empresário precisa abrir uma empresa numa determinada área e ele precisa de um apoio do governo federal para isso, ou precisa de uma liberação de um deputado ou de um senador, por exemplo, para fazer aquela implantação. Você contrata o lobista, o lobista vai fazer o meio de campo e você paga o lobista. Então, isso aqui nos Estados Unidos é muito comum. A utilização do... Não quero usar a palavra esquema, porque não é esquema como no Brasil, mas da amizade e do relacionamento. Essa palavra correge. Do relacionamento político, ela é legal e ela é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. Na verdade, eu sempre digo, aí estão muito mais evoluídos do que nós aqui politicamente falando, justamente por admitir questões que envolvem o trânsito, o trâmite na política, que nós não admitimos aqui, até mesmo porque a gente ainda tem a triste prática do gerar dificuldade para vender facilidade. Aí é muito mais escancarado, explícito e dificulta essas práticas, o que nós consideramos aqui práticas ilegais, né, Daniel? Dificulta a corrupção. Exato. Se você permite que o cara transite ali e negocie no seu nome e deixe transparente, claro que isso aconteceu, você não precisa ter o jeitinho, você não precisa ter o dinheiro na cueca, você não precisa ter a mala de dinheiro sendo entregue, você não precisa ter uma corrupção indireta acontecendo, você está ali transparente, olha, eu preciso disso, vai ser feito dessa forma porque é bom para o Estado. E aí o próprio político não se amarra em crimes por causa disso. E esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, semanalmente aqui conosco. Daniel, muito obrigado pela oportunidade de te ouvir. Uma ótima semana e até a próxima.